Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos aprovado em 7 concursos e uma boa notícia para você que é concurseiro, foi aprovado o parecer final do projeto de lei orçamentar anual de 2023 que nada mais é que uma peça que faz aqui uma projeção do que vai ser gasto, o que vai ser executado pelo governo federal no próximo ano e o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele apresentou esse parecer com os investimentos que vão ser feitos no próximo ano e tem algumas notícias muito interessantes, então a primeira notícia foi reservada em 16,7 bilhões para a realização de novos concursos públicos então pode apresentar inúmeras oportunidades, aliás isso aqui eu tirei lá do Direção Concursos, aliás parabéns para o Direção Concursos sempre trazendo boas notícias e por questão de lealdade intelectual, estou usando notícias dele, eu vou colocar aqui embaixo para você também poder acompanhar então 16,7 bilhões para a realização de novos concursos existe também dentro desse relatório final do novo orçamento a possibilidade de um aumento de 9% do governo executivo federal então você que almeja um cargo federal vai ter 9% em cima da remuneração, faz muito tempo, faz mais de 5 anos que não havia aumento no executivo federal então é um aumento interessante que mantém a atratividade desses cargos e a última questão eu acho que é a mais interessante para você que faz concurso público seja você que é aprovado e está esperando ser chamado seja você que espera novos concursos públicos porque ele colocou ainda ali no orçamento uma possibilidade de chamar alguns aprovados em concursos públicos eu vou colocar esses aprovados aqui e depois discutir os que estão de fora então tem força de segurança do Distrito Federal para você que não sabe o orçamento federal contempla o orçamento do Distrito Federal então o pessoal da PCDF, o pessoal dos concursos para ser chamado consta aqui da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência inclusive quero fazer até um vídeo sobre a ABIN a ABIN nos últimos governos foi um órgão muito pouco utilizado pelo governo o governo resolveu fazer a questão da inteligência via militares e pode ser que nesse governo a ABIN volte aí ter destaque e portanto ter novos concursos afinal há muito tempo já não tem concurso há muito tempo não, relativamente tempo não tem um concurso da ABIN a Contraladoria Geral da União e a Polícia Federal então temos a Polícia Federal aí para ser chamada isso é bem interessante e vem assim num momento muito oportuno porque eu escuto um tipo de discurso aqui que ah, esse governo não vai ligar para a polícia porque o outro governo já ligou e tal que é um discurso meio assim terra arrasada tipo ah não, agora acabou tudo e tal calma aí pessoal, calma aí historicamente nunca aconteceu isso se acontecesse seria a primeira vez de você falar não, agora o governo não vai ligar em nada e temos aí a Polícia Federal contemplada aí no novo e a PRF, como que você, o que você diria realmente eles não constam aqui na matéria mas eu gosto sempre de ser otimista numa situação como essa se a PRF está, pode haver uma luta que a PRF entre então não é porque não está no orçamento que não vai ser gasto no ano que vem muitos concursos, muitas iniciativas de chamar excedentes elas ocorrem aí durante o ano então são feitas emendas ao orçamento e são executadas e como a PRF consta, por que a PRF não pode constar? então eu acho que cria um precedente e isso é muito interessante cria um precedente para chamar o pessoal da PRF também mediante luta aliás, essa luta precisa acontecer mesmo pelo pessoal da PRF porque não é porque consta no orçamento que não vai ser chamado que vai ser chamado, perdão não é porque consta no orçamento que vai ser chamado com certeza é necessário executar o orçamento muitas coisas que constam no orçamento às vezes não são executadas pelas respectivas pastas então é uma luta que precisa continuar da PF que constaria no orçamento e da PRF para ser chamado e do DPEM também o pessoal sempre reclama que eu esqueço DPEM eu peço mil desculpas não é porque eu considero DPEM aliás, eu considero muito DPEM mas infelizmente a gente às vezes baseia nessas notícias e o DPEM não é falado nada muita gente veio me criticar pô Guilherme você está falando do novo governo você não fala do DPEM puxa pessoal eu pesquiso às vezes oito matérias oito matérias esse último livro oito matérias e ninguém fala do DPEM então o DPEM também não está contemplado mas se enquadra na mesma situação da PRF como uma luta aí para que consta no próximo orçamento já que a PF consta então eu acho que é isso daí e novos concursos da PF e da PRF a PF já vai vencer tão logo o prazo de validade salvo engano é março se eu errar alguém coloca aqui o prazo de validade do concurso a PRF tem um prazo de validade mais longo vence em em dezembro de 2024 para que aconteça um novo concurso é necessário que todo mundo seja chamado então se você quer um concurso antes desses prazos é necessário que todo mundo seja chamado então por isso que isso aqui é importante para o novo concurso e mostra aí que o governo federal pode ter aí um bom olhar sobre novos concursos sobre fortalecer as instituições e para que você faça um novo concurso então é isso daí pessoal deixa seus comentários aí e bora estudar